E aí rapaziada, eu estou Stroy, e assim, eu vou trazer um vídeo aqui de uma notícia que saiu no Rocket League, que não é muito legal, tá? Ela não vai trazer grandes melhorias, talvez seja o contrário, que o Rocket League tá simplesmente tentando morrer, né? O Rocket League tá tentando simplesmente acabar com ele mesmo e eu não sei porque eles tomaram essa decisão aqui. Eu vou trazer essa notícia pra vocês e depois comentar os pontos negativos que isso pode ter e refletir dentro do jogo, tá? Então vamos lá, aqui temos a remoção das trocas entre jogadores a partir do dia 5 de dezembro, ok? Então a partir dessa data aqui, você não vai conseguir mais fazer trades dentro do jogo. Sabe aquele fenec que você queria emprestado do seu amigo ou então que você emprestou pra ele? Você não vai poder mais emprestar e você tem que pegar ele de volta até dia 5 de dezembro, tá? Então, eles vão tirar as trades, eu não sei porquê, e eles colocam meio que um motivo aqui, mas não é um motivo muito plausível ao meu ver. Eu não... Nossa senhora! E o que que isso aqui significa, rapaziada? Eles querem igualar todos os itens a como se você tivesse comprado na loja do jogo. Por exemplo, quando você compra um item direto na loja, ele fica com um símbolozinho amarelo e você não consegue trocar ele mais. E o que que acontece? Eles querem meio que igualar, meio que fazer com que todos os itens fiquem desse jeito. Eles dão esse seguinte motivo pra fazer essa troca. Isso abre planos futuros pra que alguns veículos do Rocket League cheguem a outros jogos da Epic ao longo do tempo. Permitindo mesmo ter veículos em vários jogos. Eu não sei o que que isso quer dizer e como as trades dentro do Rocket League atrapalhariam. Porque eles falam que isso abre planos futuros pra que alguns veículos do Rocket cheguem a outros jogos da Epic. Por exemplo, eles querem tacar o Fennec dentro do Fortnite. Beleza que eles querem fazer isso. Mas o porquê existe uma barreira aqui no meio que é a trade dentro do Rocket League. Isso não faz o menor sentido, sendo que o jogo já é deles. Então se eles quiserem pegar o Fennec e colocar ele lá dentro, eles já podem fazer isso. E se eles quiserem, por exemplo, colocar uma Mitsubishi, que é de uma empresa parceira, né? Uma empresa de fora do escopo da Epic Games, eles fazem uma parceria com o jogo de novo, entendeu? Então eu não consigo... não entra na minha cabeça. E aqui tem algumas perguntas frequentes, né? Que são... o que eu faço com meus itens duplicados ou indesejados? Então se você tem, sei lá, dois Fennecs Cobalto, por exemplo. O sistema de trocas principais de itens, itens de torneio e plantas, permitirá que os jogadores continuem trocando os itens duplicados ou indesejados elegíveis pra receber um novo item aleatório de raridade superior. Então aquele sistema de trade que você coloca cinco itens e ele te retorna um item de raridade superior, ainda vai continuar funcionando normal. E se eu emprestar um item a alguém? Segundo a Fionics, todas as trocas são consideradas definitivas. Nossa equipe de suporte não pode ajudar a reverter trocas. Então se você tiver emprestado um Fennec, por exemplo, pra um amigo seu, e você não pegar ele de volta até dia 5 de dezembro, você não vai conseguir pegar esse Fennec de volta, tá? Porque as trocas vão ser removidas. Sites e servidores de trocas de terceiro. Isso aqui eu vou entrar com vocês depois, tá? Depois que acabar aqui. Após dia 5 de dezembro, não será possível trocar itens com nenhum jogador ou entre contas. Os sites ou servidores que anunciam esse serviço são fraudulentos e não tem conexão com a Fionics. Ou seja, com a remoção da feature de troca, né? Não será mais possível trocar com servidores externos de nenhum jeito. Não vai ter como trocar. Isso disfarará alguma troca que eu fiz no passado? Não. Você não perderá nenhum item trocado antes da remoção das trocas de dia 5 de dezembro, tá? O porquê que isso é ruim e o porquê que isso nos leva a um caminho muito ruim, tá? Primeiro, isso vai afetar tanto streamers quanto profissionais, quanto vocês que assistem e consomem conteúdo de Rocket League ou até mesmo só jogam um jogo. Por exemplo, o que que streamers hoje em dia fazem pra ter um engajamento um pouco maior dentro da Twitch, já que o próprio jogo não apoia tanto assim, o próprio jogo não dá um suporte muito bacana pra criadores de conteúdo. O que que a gente... o que que os streamers, né, hoje em dia fazem? Eles criam essas lojinhas aqui. Por exemplo, essa aqui é a minha lojinha, onde vocês conseguem trocar itens do jogo por pontos aqui da loja, certo? Então, por exemplo, imagina que esse noping aqui é um fenec Titan White, que eu poderia ter colocado aqui e você acumularia uma certa quantidade de pontos e você receberia... e você resgataria e receberia essa trade, né? Então, vocês acabam perdendo e a gente acaba perdendo uma fonte de engajamento e vocês acabam perdendo uma fonte de itens de graça, né? Eu não tenho na minha loja, mas, por exemplo, o CyberDragOff tem Pimpolho, acho que o Firewall, Astromic. Então, vários e vários streamers têm essa loja com itens aqui pra trocar e isso vai acabar morrendo. E por que que isso é prejudicial? Por exemplo, eu recebi uma proposta, não sei se todos os streamers são assim, mas eu recebi uma proposta de um trader que entrou em contato comigo e ele forneceria os itens da minha loja, porém, ele deveria ser o único e oficial trader da minha loja. Então, por exemplo, ninguém mais poderia anunciar itens ou vender ou comprar itens, somente ele. Ele ia ser o único trader oficial lá do meu Discord. Isso ajudaria ele a ter um monopólio ali das pessoas que estão dentro do meu Discord, ajudaria ele a vender mais e, em troca, ele me forneceria os itens da lojinha. Eu não sei se funciona assim com todos, mas foi essa a proposta que eu recebi e isso, infelizmente, não vai poder ser feito mais, porque isso ajudaria tanto eu quanto ele, né? Sorteios. Então, os sorteios vão morrer. Então, o sorteio, vocês podem pensar que é muito bobo, mas sorteio gera engajamento, tá? Então, o sorteio acaba gerando um pouco de engajamento tanto pra nós, tanto pra comunidade como um todo, porque meio que movimenta uma galera, o pessoal fala mais sobre o jogo, o pessoal cria um pequeno movimento ali pra falar sobre o jogo, certo? A gente vai perder, como eles falaram aqui, né? Lojas e servidores de itens de terceiros. Então, por exemplo, uma bem famosa é a RL Exchange. Então, a gente vai acabar por perder ela. E com isso, vem um fator muito importante, que é o retorno pra nós que somos criadores de conteúdo, tá? Por quê? A RL Exchange, hoje em dia, ela não é parceira aqui do canal, mas ela é parceira de vários canais. Eu acredito eu que do Cyber, do Firewall, do Jato, do SESH, e de vários outros canais, certo? E isso é investimento, certo? E, às vezes, esse valor que o pessoal arrecada com a RL Exchange é o valor pra pagar um editor, certo? E se você não tem investimento pra pagar um editor, você tem menos vídeos no canal. Então, isso reflete principalmente em vocês, porque como a gente não vai ter essas lojas de itens pra meio que a gente divulgar e fazer, ganhar um investimento a mais no canal, pra gente conseguir colocar isso mais à frente, vocês vão ser penalizados com talvez uma frequência menor de vídeos. Isso não acontece no meu canal, porque eu já posto um vídeo por semana. Então, eu edito, eu faço tudo, eu crio o tambor, eu edito, eu divulgo, eu faço tudo, e um vídeo por semana pra mim é o que é cabível pra mim nesse momento. Eu queria realmente pagar, eu trouxe um editor e tal pra fazer as coisas pra mim, mas eu não consigo ver como eu conseguiria trabalhar com o editor o estilo de vídeo que eu tenho. Eu até tenho uma ideia e tal, mas... não ia ficar... ia ficar um pouco acima do que eu consigo pagar hoje em dia, então, preferi não fazer isso. Mas, com a perda dos investimentos, a gente perde um pouco desse... dessa alta... pelo menos do que o pessoal tem, né? Desse alto retorno com vocês de vídeos. Então, você vai ter que ser também obrigado a comprar, né? Você não vai poder mais pegar aquele fenec emprestado, isso aí é bem ruim, porque às vezes você não tem condição de comprar um item, às vezes os itens são por 4 mil créditos, isso aí já é... papo de, sei lá, quase 150 reais, um negócio assim. Então, são itens caros, e que você não vai ter retorno, nem poder desfazer desses itens depois, né? Isso é muito ruim. Vai morrer o mercado? Então, com a morte do mercado morre trader, morre servidores de trade, como o Trade Center, que é um servidor gigantesco pra troca de itens do Rocket League, morre RL Garage, que é um site de troca, morre muita coisa, e isso basicamente vai tirar meio que o emprego de muitas pessoas, e o jogo vai perder uma grande quantidade de investimento que tinha de tempo das pessoas por fora, isso meio que vai matar metade da comunidade, e isso vai ser muito prejudicial, mano, eu não sei o que vai acontecer, véi. E também, venda e compra de itens Alpha, né? Que eu acho que é o principal. É, Alpha, os itens Alpha hoje, por exemplo, um Boost Alpha, deve estar ali por volta dos seus 10k Doll, 50 mil reais, mais ou menos. Então, pessoas que compraram, por exemplo, eu acho que o Knight tem um Alpha, o Young's, eu acho que tem também. Então, pessoas que compraram o seu Alpha Boost por 50 mil reais, basicamente, tacaram esse dinheiro no lixo, porque, além, você não tacou no lixo, assim, né? Mas você não vai poder vender depois, você não vai poder trocar caso você não queira mais o Boost. Então, é um investimento perdido, e as pessoas basicamente perderam, né? Eu vejo muita gente também que troca o Alpha Boost pra emprestar pras outras, principalmente aqui nos PROS, tá? Então, sei lá, o Knight emprestou, acho que uma vez pro Klaus pra ele jogar com o Alpha Boost ou pro KNS, eu não lembro. Então, players fazem essa troca quando eles vão jogar campeonatos importantes na carreira dele, do cara jogar ali com o Alpha Boost pra ficar mais bonitinho, pra ter uma confiança maior. Então, coisas simples assim não vão poder ser mais feitas. E isso mata muito o jogo. Isso aqui não é uma decisão legal por parte deles. E tá todo mundo reclamando, não tem um ser, um ser aqui achando isso legal. Então, o Young's comentou, muita gente aqui comentou sobre It's not very epic. Então, muita gente, muita gente tá degradando essa decisão da Epic Games, da Pyrex, porque realmente não é uma muito legal fazer isso aqui não, viu? Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. No meu canal, principalmente, não muda nada, tá? Isso aí vocês vão ter que ver mais com canais, eu acho que eles vão se pronunciar, canais maiores, que tem patrocínios, por exemplo, com a RelExchange, e às vezes é esse patrocínio que tá pagando o editor da pessoa, porque eu não sei vocês, mas eu não tenho muito retorno do YouTube, não financeiramente falando, eu tenho um retorno do carinho de vocês, isso é muito gratificante pra mim, eu não tô esperando o retorno do YouTube em questões financeiras, até porque eu posto um vídeo por semana, se eu quisesse realmente receber alguma coisa, eu tinha que postar bem mais. No meu canal, então, não vai mudar nada, tá? Mas, no canal de outras pessoas, pode acabar mudando, pode acabar sendo afetado, então, sei lá, o Firewall que deve postar quatro, cinco vídeos por semana, três, quatro vídeos por semana, pode ser que caia, porque ele vai receber um pouco menos de investimento, então, às vezes, ele vai ter que tirar do próprio bolso dele pra fazer, pra pagar os editores, e o editor não é barato, então, o Cyber também, porque o Cyber, talvez, o Cyber seja bem afetado, porque ele é bem menor que o Firewall, o Firewall ainda é gigantesco, ele ainda tem uma gordura de investimento pra queimar, mas o Cyber tá começando a crescer agora, ele não tem tanto essa gordura assim, ele tá começando a acumular essa gordura e ele vai ter que queimar ela pra continuar pagando os editores, e eu sei que o Cyber posta muito vídeo com muita frequência, então, talvez ele seja um dos mais afetados, o Teste também tem esse patrocínio, talvez ele seja um pouco afetado, principalmente, porque ele só tem retorno, eu acredito que o maior retorno dele seja do YouTube, porque eu não vejo ele fazendo tantas lives mais, então, talvez, essas pessoas parem, tenham o seu desempenho de vídeos afetados, tá? E, é isso, rapaziada, fique com Deus, por aqui não muda nada, domingo tem vídeo, tá? Vídeo de como aprender a chutar aqui no Rocket League, então, domingo, 6 horas, vem comigo, que vai ter videozinho novo, tá? E, se vocês quiserem mais vídeos assim, trazendo notícias do mundo do Rocket League e tal, aconteceu alguma coisa, querem que eu traga, podem deixar aí nos comentários e deixar a opinião de vocês também, do que vocês estão achando, se a Finux vai voltar atrás ou não, e é isso, tamo junto, rapaziada, e falou!